Gente, eu estou aqui com o Denilson, ele é o gerente, é o diretor de toda essa instalação, tudo aqui. Mas uma particularidade muito importante, quem me conhece sabe o quanto que eu falo da importância da educação, da educação profissionalizante, sabe que eu fiz lá curso do Senai, quando eu era garoto lá em Bauru, sonhando em ser piloto, e como isso transformou a minha vida, e assim como eu gostaria de transformar a vida de milhões de jovens no Brasil. Todo jovem tem talento, a gente precisa ajudá-los a descobrir e desenvolver esse talento. Denilson, em vez de eu falar, conta você, como é que você entrou, como é que foi daqui? Eu estava conversando aqui, eu comecei aqui como estagiário, e é um estagiário de curso técnico também, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, e eu entrei como estagiário, fui efetivado, e a empresa me deu oportunidade, inclusive, subsidiou o pagamento da minha universidade. Olha só. Então eu fiz uma faculdade de engenharia, e continuei na empresa e fui tendo essas oportunidades, trabalhando em diversas áreas, comecei na área de engenharia, engenharia de processo, engenharia de manufatura, desenvolvimento, passei por uma área mais administrativa e hoje sou responsável por esse parque tecnológico aqui. E inteiro, além de entregar para o Brasil, também exportamos para toda a América do Sul, América Central, Estados Unidos. Então é muito orgulho ver isso, um crescimento, começar como estagiário e chegar nessa posição que eu tenho hoje. E hoje você faz o futuro da tecnologia aqui? Hoje eu faço o futuro da tecnologia aqui. E ajudamos a desenvolver novos talentos, porque assim como eu cheguei nessa posição, nós estamos desenvolvendo vários outros estagiários aqui que podem chegar também nessa posição, ou outras. Então eu acho que isso que é legal, isso que motiva a gente, é poder passar agora o nosso aprendizado para os talentos que estão chegando agora, para nos substituir. E olha, pensa bem, alguém que entrou como estagiário, fez escola técnica, passou por diversos setores, você consegue visualizar um melhor, vamos dizer assim, chefe ou diretor, alguém para coordenar um setor todo do que aquela pessoa que conheceu cada detalhe? Isso é importante demais? Sim. Parabéns, parabéns para você. E parabéns por incentivar o ensino profissionalizante, trazer esses estagiários para cá. E as meninas também, ele precisa ter muitas meninas na tecnologia. Hoje nós temos aí 50% de homens e 50% de mulheres. As mulheres estão cada vez mais trabalhando com tecnologia, isso é extremamente importante. Muito bacana. Gente, é isso aí, que eu ouviu falando. Então eu fiz questão de gravar isso com ele, porque é uma prova viva, de que estudo, ensino técnico, esforço, persistência, que não é fácil, esforço, persistência e uma empresa que tem o sentido, vamos dizer assim, positivo em relação a essa transformação social, isso faz a diferença. Então, de novo, parabéns. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigado.